Meu super-herói é Jesus, ele é forte e sempre me conduz No seu amor eu posso voar, com ele ao meu lado posso confiar Jesus é meu herói, meu amigo fiel, ele me protege ao melhor do céu Quando eu estou triste, ele vem me alegrar, meu super-herói sempre a me amar Meu super-herói é Jesus, ele está aqui, me dá coragem e faz eu sorrir Com sua luz, meu caminho brilhará, com Jesus ao meu lado eu sei que vou lutar Jesus é meu herói, meu amigo fiel, ele me protege ao melhor do céu Quando eu estou triste, ele vem me alegrar, meu super-herói sempre a me amar Nos momentos difíceis, ele está aqui, me dá coragem e faz eu sorrir Com sua luz, meu caminho brilhará, com Jesus ao meu lado eu sei que vou lutar Jesus é meu herói, meu amigo fiel, ele me protege ao melhor do céu Quando eu estou triste, ele vem me alegrar, meu super-herói sempre a me amar Meu super-herói sempre a me amar Ele cura, ele salva, é pura minha emoção Com Jesus no coração, eu tenho a salvação Como juntos cantar e adorar, meu super-herói é quem vai me guiar Jesus é meu herói, meu amigo fiel, ele me protege ao melhor do céu Quando eu estou triste, ele vem me alegrar, meu super-herói sempre a me amar Meu super-herói sempre a me amar Meu super-herói sempre a me amar Eu sei queه que o meu amor Porque você não fica o romper Quando eu estou triste, ele dorme se amar Quando eu estou triste, eu toquei ninguém